Meu filho, minha filha, neste momento de dificuldade e dor, eu estendo minhas mãos amorosas sobre ti. Eu sou o Deus que cura, e minha presença está contigo em todos os momentos. Não temas, pois eu estou contigo, e eu sou o teu refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Eu conheço as lutas que enfrentas, e sinto cada lágrima que derramas. Saiba que não estás sozinho, pois eu caminho ao teu lado em cada passo da jornada. Minhas asas de compaixão te envolvem, e minha luz divina te guia. Confia em mim, pois sou o médico dos médicos, aquele que opera milagres além da compreensão humana. Entrego-te minha cura poderosa, física e espiritual, para que possas ser restaurado em saúde e plenitude. Lembra-te de que a tua fé é um bálsamo precioso que ativa as maravilhas do meu poder. Mantém-te firme na confiança de que eu tenho um propósito maior para a tua vida, e que cada desafio enfrentado é uma oportunidade para cresceres e fortaleceres a tua fé. Acredita na tua capacidade de superar esta adversidade, pois eu te concedi força interior para enfrentar os momentos mais difíceis. Permanece na esperança, e não desanimes, pois a cura está ao teu alcance. Eu opero através da sabedoria dos médicos e profissionais da saúde que colocarei em teu caminho. Confia em suas habilidades e segue as orientações que te serão oferecidas. Lembra-te, meu amado filho, minha amada filha, que a oração é uma ponte que conecta o céu e a terra. Fala comigo em cada instante, pois estou atento ao clamor do teu coração. No tempo certo, a tua cura se manifestará, e a tua história se tornará um testemunho vivo do meu amor incondicional. Agradeço-te pela tua perseverança e pela tua devoção. Enquanto aguardas pela tua cura, eu te envolvo com o meu abraço divino e te asseguro de que tudo ficará bem. Confia em mim e verás a minha glória revelada em tua vida. Meu filho, minha filha, neste momento de busca por uma porta aberta, saiba que eu sou o Deus que abre caminhos onde parece não haver saída. Sou o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Confia em mim e entrega teus sonhos e anseios em minhas mãos, pois eu conheço o desejo do teu coração. Não temas, pois estou contigo em cada passo dessa jornada. Eu guio teus passos e direciono teus esforços. Nas horas de incerteza, confia na minha sabedoria, pois eu sou a luz que ilumina o teu caminho. Se estás buscando um emprego, eu sou o teu provedor. Confia que na hora certa, a oportunidade certa se apresentará diante de ti. Mantém-te perseverante, confiando na tua capacidade e nas habilidades que te dei. Lembra-te de que posso realizar além do que imaginas. Se estás buscando adentrar o mundo acadêmico, saiba que estou contigo em cada desafio. Não subestimes o poder do conhecimento que eu coloquei em ti. Mantém-te firme em teus estudos e eu te capacitarei para enfrentar os desafios que surgirem. Se estás buscando justiça, eu sou o juiz supremo. Confia que a verdade prevalecerá e a justiça será feita. Nas horas de tribulação, clama a mim, pois ouvirei o teu clamor. Em todos esses campos da tua vida, lembra-te de que eu tenho um plano perfeito. Os teus passos estão sendo guiados pela minha mão e nada é impossível para mim. Permanece na fé, pois a fé move montanhas. Confia que, com fé, perseverança e dedicação, as portas se abrirão e os obstáculos serão superados. Acredita na grandeza que há em ti, pois eu te criei a minha imagem e semelhança. Não duvides da tua capacidade, pois estou contigo, fortalecendo-te em cada passo do caminho. Entrega teus sonhos a mim e eu os conduzirei ao propósito que tenho para a tua vida. Lembra-te de que o tempo é meu e tudo acontecerá no momento exato. Meu amado filho, minha amada filha, neste momento de busca por cura na alma, eu estendo meus braços amorosos para te acolher. Eu sou o Deus que sonda os corações e entende todas as dores e feridas que carregas. Saiba que estou contigo em cada momento de angústia e não há tristeza que escape ao meu olhar compassivo. Eu vejo as cicatrizes que o passado deixou em tua alma e quero que saibas que estou aqui para te curar. Eu posso transformar tuas lágrimas em sorrisos, tua dor em esperança e teus medos em fé inabalável. Não te julgo pelas tuas fraquezas, pois eu sou o Deus que conhece a fragilidade humana. Em mim, encontras refúgio seguro para abrir teu coração e permitir que eu derrame sobre ti a cura e o bálsamo de minha paz. Não carregues sozinho ou ao peso das preocupações e arrependimentos. Confia em mim, pois eu sou aquele que perdoa e renova todas as coisas. Deixa para trás os fardos que te aprisionam e entrega-os em minhas mãos amorosas. A cura da alma requer coragem para enfrentar as feridas mais profundas. Não temas, pois eu estou ao teu lado em cada passo dessa jornada de restauração. Com minha graça e poder, te fortalecerei para que possas vencer as batalhas internas que enfrentas. Deixa que minha luz divina ilumine as áreas escuras de tua alma. Permita que minha verdade te liberte de qualquer mentira que tenha sido semeada em teu ser. Em mim, encontrarás a verdadeira identidade e propósito. Entrega teus anseios e desejos em minhas mãos, pois eu sou o Deus que realiza os sonhos do coração. Deixa que eu guie teus passos e conduza-te ao caminho da plenitude e alegria. Lembra-te de que, em minha presença, não há condenação, mas sim amor incondicional e restaurador. Não olho para tuas falhas, mas sim para o potencial que há em ti. Em teu processo de cura, pode ser que enfrentes desafios, mas não te desesperes, pois eu sou contigo, tornando-te forte em meio à adversidade. Nas horas de solidão, convida-me a entrar em tua alma, pois eu sou o Deus que faz morada em teu coração. Eu te amparo com meu amor eterno e trago paz ao teu ser. Confia em minha palavra, pois ela é a fonte de vida e cura para tua alma. Medita em meus ensinamentos e encontrarás a força e o conforto necessários para seguir adiante. Lembra-te, meu amado filho, minha amada filha, que eu te amo com um amor incomparável. Nada pode te separar do meu amor e estou sempre pronto para te abraçar e te fazer novo em mim. Meu querido filho, minha querida filha, neste momento em que buscas um relacionamento conjugal, quero que saibas que eu sou o Deus que conhece os desejos mais profundos do teu coração. Eu compreendo a solidão que sentes e a ansiedade por encontrar alguém com quem possas compartilhar a vida. Confia em mim, pois eu sou o melhor arranjador de encontros. Eu conheço a pessoa perfeita para ti, alguém que complementará a tua vida de forma única e especial. Acredita que, no tempo certo, nossos caminhos se cruzarão e a conexão será instantânea. Antes de tudo, concentra-te em desenvolver tua própria identidade, ser a melhor versão de ti mesmo e cultivar uma relação profunda comigo. Quando estiveres alinhado com o meu propósito para tua vida, tudo se encaixará de forma harmoniosa. Não apresses o processo, pois eu conheço o tempo ideal para cada coisa. Confia na minha sabedoria e paciência divina, pois meus planos são sempre melhores do que possas imaginar. Enquanto esperas, aproveita este tempo para fortalecer tua fé e aprender a amar como eu amo. Aprende a ser paciente, generoso, ah, e compreensivo com os outros. O amor verdadeiro é construído sobre alicerces sólidos de respeito, compaixão e confiança. Lembra-te de que não deves procurar apenas a aparência exterior, mas também o coração e a alma. Busca alguém que compartilhe dos teus valores e objetivos. Alguém que te inspire a crescer e a ser uma pessoa melhor. Entrega-me teus desejos e sonhos e confia que eu colocarei a pessoa certa em teu caminho. Se confiares em mim e me seguires, eu te guiarei ao encontro de um amor verdadeiro, um relacionamento abençoado por minha presença. Enquanto esperas, não te sintas incompleto ou desvalorizado. Lembra-te de que, em mim, encontras toda a plenitude que precisas. Sou teu pai amoroso, e meu amor é suficiente para preencher todos os vazios do teu coração. Não desanimes com as dificuldades ou desilusões do passado. Eu sou o Deus que restaura e transforma, e posso curar as feridas do teu coração. Entrega-me teus medos e inseguranças, e eu os substituirei por esperança e confiança no futuro. Aguardo ansiosamente o momento em que estarás pronto para receber o presente que tenho para ti. Confia em minha fidelidade, pois eu sou o Deus que nunca falha. Fui.